A operação envolveu policiais militares do tático do 9º Batalhão de Polícia Militar e também do serviço reservado da PM. Depois de uma denúncia, os policiais então seguiram a carreta que trafegava pela BR-163, sentido Campo Grande, a Jaraguari. Na verdade, o destino final seria o estado do Mato Grosso. E então, durante a abordagem, o motorista foi parado ainda na rodovia, um pouco antes de chegar a Jaraguari. Ali, ele apresentou um certo nervosismo. Foi checada a parte superior da carreta e foi constatado que não havia carga. Mas havia aí o compartimento logo abaixo aqui, onde o motorista informou que não tinha a chave. Mas ele estava muito nervoso no momento, o que gerou uma suspeita por parte dos policiais. Foi aberto esse compartimento e foi constatado que, na verdade, o que havia dentro dali eram produtos contrabandeados. Vemos aí sons automotivos, celulares, peças de computadores. E então o indivíduo vai ser conduzido para responder pelo crime que o mesmo cometeu.